Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada pra você que acompanha o canal do Pakenexo E hoje a gente vai continuar o gameplay de City Fighter X Mega Man No primeiro vídeo a gente matou a Shulia, o Blanca, a Rose e o Rolento E hoje vai continuar com os próximos chefões pra chegar na terceira parte que vai ser a última Bora jogar! Bora galera, continuar o gameplay então do nosso City Fighter X Mega Man A gente matou os quatro primeiros carinhas do primeiro e vamos continuar O último poder que a gente pegou foi o Minesweeper do Rolento, bendito o nome E com ele a gente vai matar o Urien Urien, carinha tosco O cara é morenaço de tanguinha branca Pra combinar com o cabelo né, se eu tivesse o cabelo amarelo eu usaria a tanga amarela, vambora Mata o passarinho Não matem passarinhos cara, não matem passarinhos, só esses Se o passarinho for o robô e soltar uma bomba na sua cabeça pode matar Ah! Que lindo, comecei morrendo Então bora voltar pra essa parte Pum, pum, matei, 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 matei Cara, eu tô pegando uma raiva disso Lembra aquele negócio que eu falei de não matar passarinho? Eu vou sair na roxa e tomar pomba hoje Só pra me vingar Detalhe, olha o cenário ali atrás, olha como é bem recortado Quase não dá pra ver o quadrado de outra cor Macho mata o roxito, detona a pedra Não sei se repararam, mas essa pedra tem quase uma cara de meme Mas tá valendo Pula, pula, matou o cara aqui E vamos lá encontrar o Urien Essas plataformas caindo são maravilhosas, né? Detalhe que você não pode ficar embaixo dela, senão ela te mata, que nem aqui Você tem que pular aqui, ficar na rasteira Ah, mas é muita habilidade É muita puta, eu tô falando, é muita habilidade Cara, olha esse espinho ali embaixo Aqui vai não embora, vambora, vambora Vai no embalo, vai no embalo Não para não, não para, não para, não para não Esse espinho ele é muito bonito, né? Ele parece que dói se você cair, ele realmente dói Ó, protetor Toma, cara, toma um cuidado enorme aqui Tá vendo esse espinho? Ah! Cuidado é pra não fazer isso que eu fiz Vamos voltar, o inimigo vai tá ali de novo Mas olha o cuidado Isso daqui é um espelhinho que ele tá usando Se o tiro pegar nele, ele volta pra você Então toma cuidado que você bateu no tiro aqui Ah! Cagada de novo Isso é jogar Mega Man, né? Jogar Mega Man passando direto não tem graça Falou o cara que não consegue passar Se eu tivesse passado isso aqui direto, eu ia falar que era foda, entendeu? Adaptação, conteúdo Uh! Mas agora foi habilidade Nossa senhora Me dê a mão Abraço, Marco Brasil Alô, meu povo Vamos lá Caramba Aí você deve ficar imaginando Falar assim Pô, passa direto Se você passa direto, o bichinho bate em você e derruba do mesmo jeito Então Aí, finalmente Vamos lá Vamos lá Mata mais um desse Pouco Vesgo Atirei pra um lado Lembrando do Grilo Vesgo Grilo Vesgo olha pra um lado e pula pro outro Pô, o Grilo Vesgo era um site de um amigo meu Não foi muito pra frente do site Mas pô, só o nome era engraçado, né? Grilo Vesgo Aqui precisa de habilidade Sincronização máxima Olha a cara dessa pedra Ela é quase um meme Vamos lá Tem um monte de coisa pra recarregar O tiro Mas eu não preciso Preciso de vida Vamos lá, filho Dá vida pra mim Mata o bichinho aqui Mata a pedra Tá vendo que eu tô meio Pô Pro meu padrão Eu tô meio quieto nessa fase Nossa senhora Caramba Aí Tá vendo? Cara, tem um jeito fácil de fazer as coisas E tem um jeito balandril Eu tô jogando no nível malandril Ah, que lindo Chegamos no chefe Vocês tão vendo que eu vou morrer, né? Porque é o mesmo tempo de vida que eu tenho Mas vamos começar Arma forte contra o Urien é Minesweeper E vambora Vambora pra morrer Pra morrer pro Tangudo Nossa Que coisa feia Ele me deu um golpe Eu morri Deu perfect pra ele Pra ele Caramba Agora fiquei com raiva Cenoura e Bronze Vai me ver Cenoura e Bronze Vai cair agora Fora que essa arma não é muito boa Cara, a arma não é muito boa Não, a arma é ótima Eu que sou vesgo Usou o super Ah Vamos lá Mais uma granadinha na testa Detalhe que nesse jogo Uma melancia mata tanto quanto uma granada Pô, podia colocar a granada dentro da melancia, né? Se morrer a doce Ah, desgracento Morre Ah Morri de novo Vamos de novo Vamos de novo Ó, minhas duas vidas indo pro saco Vem, Cenoura e Bronze Vem Já comecei apanhando Caramba, coordenação Pra quê? É que se você chegar muito perto dele Ah Não atinge Vai Ah Bomberman aqui fazia a festa Vai 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 Aê Caramba Tô respirando mais aliviado agora Matamos mais um Matamos o Urien O chefão mais bronzeado do jogo Detalhe que a Mega Man usou uma tanguinha Tanguinha azul, né? Lá vem o Dan apanhar E agora a gente ganhou a Aegis Reflector E vamos agora com esse poder Ó Sacou, né? Sacou pra quem que vai usar? Vamos com esse poder pra um chefes mais emocionantes do jogo Grande Rio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Menino sério, né? Bracinho cruzado Caramba, eu falei que a outra fase era a Ninja Gaiden Essa daqui Essa daqui ganhou, hein? Matamos o Candelabro E vamos subindo Sempre pra cima Detalhe que pra matar ele É só com o poder Ah É sempre com o poder Nossa Nossa Ah, isso foi Ninja, hein? Você viu? Você viu? Só morro se eu quiser Uma vida que não cai nada mal O Dura é pu... Nossa senhora, quase morri O Dura é pular ali Vamos lá Ah, que bom Que bom A vida sumiu Anota aí Vida somem Principalmente se você entrar na frente de um caminhão Seu life vai pro zero na hora Pula aqui Pula aqui E vamos subindo Vamos subindo na fase do Ryu E encontrar ele Até então você imagina que é o chefe mais difícil do jogo, né? Pô, Ryu Mas a gente chega lá Cara, eu não entendi a escolha desses... Bom, deve ter um motivo, né? Mas eu não entendi a escolha desses inimigos aí Desses chefes Ryu, Chun, Lee, Blanca Beleza, mas por que o Urien? Por que a Viper? Rolento tudo bem Rolento tá ali pra fazer graça Eu vou continuar por cima Já mostro o porquê Ah, lá Energy Tank Ó, outro Ninja Malandrovski Rodou o negocinho Parou, atirou Pula pra cá Pula pra lá Rodou o negocinho Parou, matou Tá vendo essa pareidinha aqui? Eu fiquei meia hora descobrindo como faz pra passar Daí entra a estratégia, né? Não sabe como passar, mata tudo Atira, 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 atira Se explodir Foi Pula foguinho aqui Detalhe que aqui na frente Tem alguma coisa em japonês escrito Eu pra não falar que eu sou convencido Eu não vou traduzir Eu falo japonês fluente Principalmente quando eu vou comprar Salgado Aqui no lado Tem um japonês que vende Japonês, coreano, asiático Ele é os três Ele nasceu Um pouquinho em cada lugar A parte da mãe dele Durou três dias Ela tava na China Mudou pro Japão Nasceu lá Qualquer dia eu vou fazer um vídeo disso Mas a gente compra Eu, senhor e mostela Compramos salgado aqui no lugar do lado Os japonês falam muito engraçado A última vez que a gente comeu O flango dele Deu dor de baliga Pula Matou É A impressão minha Essa fase aqui do Rio É meio chata, né Meio repetitiva Mas é bom que esse jogo As fases não são muito grandes, né Opa Aí Vamos matar mais esse ninja Pega o life que não precisa Estamos chegando no chefe Apanhei de otário aqui, né Ah Agora que eu reparei Esse carinha Ele tem meio que uma roupa de samurai Tem vida ali Eu não vou pegar Porque eu não preciso Reparou que ele tá usando Tipo um capacetinho Não esse daqui Não Guarda-chuva Vamos chamar Já que tem esse chapéuzinho Guarda-chuva Vamos chamar ele de Rihanna Mata Rihanna Rihanna morreu E não foi E não foi com o Soquito Do Chris Brown Vai Mega Man Vamos lá Continuar Matou aqui O que tem ali na frente? O que tem ali na frente? É um pássaro? É um avião? Não é a porta do chefe Não que ela se pareça Com um pássaro Ou com um avião, né Chegamos Chegamos no Ryu Eu falei que ele é fácil Com esse poder aqui Mas provavelmente Eu vou dar uma morridinha nele Pego o Aegis Reflector E vou me encarar o Ryu Mas eu tenho uma explicação Pra matar ele assim Ó, olha como mata o cara Ah Viu? Viu? Ele solta a Hadouken Volta nele mesmo, cara Caramba, eu vou morrer Vou morrer Pode vir, pode vir Tô com uma coordenação Motora linda aqui Quero que ele solte o poder Solta o poder Solta o poder Vou morrer Caramba, cara Vou morrer pro Ryu Ah, joguei Ah, morri Morri Lindo Esse pilha é fácil, hein Imagina se fosse difícil E vamos lá de novo Escolher o Aegis Reflector E olha lá A estratégia Deixa o Ryu se matar Aí Quando ele usa esse poder Ele fica Invencível Assim como é no jogo também, né No jogo também ele Ele usou isso Caramba, cara Que desgracento Nossa, eu não tô sabendo Desviar dele Agora ele se ferrou Agora ele se... Nossa Que Cambraia Vai, 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 vai Caramba Eu... Aleluia Morreu Ó Valendo um doce Adivinha... Não, tenta imaginar Que poder que a gente vai ganhar agora Você ganhou doce Ganhou uma melancia do Blanca Se você mordeu a melancia Você tomou choque Mas ela é tão doce Que você continua mordendo Dan, 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 dan Não Não Ganhamos o Hadouken O Hadouken não escreve com o U? Até se tem o Hadouken Acho que faltou um U aí, hein Faltou um O U do Ryu O Ryu Que sem U É o cara mais engraçado No mundo Vamos voltar aqui Bom Com o Hadouken O que a gente mata? Eu não lembro Eu não lembro Que lindo Ah Lembrei Com o Hadouken A gente mata a Chun-Li Mas ela já tá morta Vamos pra Viper Ó Deixa eu explicar Se concentra Se concentra Se concentra, pequeno grilo Grilo Você é um grilo? Se você for um grilo Eu não tô falando com você O Hadouken Não é o poder forte contra ela O poder forte contra ela É o da Chun-Li Daí você me pergunta Mas por que a gente veio aqui agora? Porque o Hadouken É outro pra passar Ao meio da fase Sacou? Ah Vamos lá Vamos lá Cara O tiro do Mega Man É muito Fandangos Só acho que não tem um Honda aqui Que se não Se ele comer É o seu tiro E a fase Da Viper aqui É a mais high-tech Também, né? Ó Soltou laser Matou Uma coisa que eu fiquei fazendo Infinitamente outra hora Esse elevadorzinho ali Quando você tá em cima dele Você começa a controlar ele, ó Você aperta pra cima e pra baixo Outra hora eu fiquei pulando Que nem um retardado Pra conseguir movimentar ele E era só fazer isso Vamos pegar a vida Esperar o elevador voltar Lá, lá, lá Lá, 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 lá Já repararam que quando eu não tenho o que falar eu fico cantando, né? Eu sou um exímio cantor Eu sou discípulo de Agnaldo Timóteo É minha cara Eu mudei minha cara Ah, você acha que eu não vou pegar o Energy Tank? Você acha, filho? E vamos embora Você viu que o caminho é ali embaixo Ah Pode soltar raio Foi Tomei um dano Mas não tem problema Ai, ai Corre Aê, passamos Só não quero morrer antes do chefe Bem que podia ter uma vidazinha aqui, né? O tiro dele atravessa Respondeu a dúvida Puta, é aqui É aqui Ó Pausei Tá vendo esse portal ali? Vai vir um laser mortal atrás de mim E eu tenho que matar essa caveira Como que eu mato ela? Hadouken Mata com Hadouken Se eu não tivesse... Ah Morri Morri Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Mata com Hadouken Por quê? Se eu fosse atirar normalmente Teria que usar um tiro acumulado Imagina o tempo pra fazer isso E cara, acredita em mim Você não tem tempo aqui Tá vendo que eu tô apanhando loucamente? Vale a pena O importante é passar Agora é a hora que não passa a agulha Que não passa... Ah Morri Hadouken Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Só correria Correria Vai, vai, pega Baixa o Zamboyt aí O Zamboyt O Zamboyt É o Zamboyt Amigo do seu Crayson Vai embora, filho Vai embora, vai embora Nossa Senhora Não passou nem agulha agora Se eu peidasse ia sair som de flauta Vão descer Vão descer Melhor som de flauta Que o som de gaita De fole, talvez Ó, ó Vambora, vambora Não para não O importante é matar todo mundo Mata o Ciclopezinho aqui E vamos subir no elevador Chega logo, filha Chega logo Porque eu tô Tô tenso Tô tenso Olha a portinha ali em cima Ah, vambora Vambora Ah, agora chegou nela Que é extremamente difícil Ia ser difícil de verdade Eu tô com uma vida e três Energy Tank Detalhe que se você usar o Energy Tank Depois você não tem mais Não é que nem o Mega Man X Que você vai enchendo Bom contra ela é o chutinho da Shuli Vamos pegar aqui Lighting Kick Tenho certeza que não vai dar pra matar ela Mas vamos Vamos usar o poder normal depois Chutinho Utsh Não usei o Energy Tank nela Porque, né Era óbvio que eu ia morrer Vão de novo Vão de novo Equipo chutinho E vamos matar Viper Começou bem Começou bem ela Eu não Ah Pulou Nossa senhora Eu sou muito ninja Ah, ela vai usar um poderzinho Esse é o super dela Chute nela Chute nela Chute nela Nossa senhora Olha que fácil Só não fiz piada enquanto eu matava ela Porque Pra cantar e fazer piada junto Só era e toleta Isso daqui demorou um pouquinho Isso daqui demorou um pouquinho Acho que eu vou terminar o gameplay aqui Vamos deixar o último cara Pra última Vamos ver só o poder que a gente ganhou Esse é o poder mais irônico do jogo, né Ótico Laser Que se solta pela mão Talvez se você for aquele cara do Fall Não fosse certo isso Olha que tanguinha vermelha bonita Quem ficou faltando Vamos só marcar ali Bom, faltou o Dalsim O Dalsim o negócio pega, hein Mas vamos ficando por aqui, galera Deixa ele E assim, o jogo não acaba nele, hein Fica a dica Se você quiser ver o que acontece depois Próximo gameplay Vou ficar por aqui Terminar o nosso segundo gameplay E acho que no próximo Se a gente não zerar o jogo Vai mais ele e mais um só, hein De novo, se você gostou do vídeo Deixa o seu joinha ali Se você não gostou Clica no joinha também Não custa nada, vai Você não tem alma de carrapato Carrapato você tem alma? Não sei Se você mata ele vai pro céu ou pro inferno Vai pro... Melhor... Enfim Enfim Para de falar bobagem Para de falar bobagem E a gente termina o vídeo Gostou? Deixa o joinha Deixa o favorito também E a gente se vê no próximo gameplay Falou! Primeiro foi Chulie Blanca Rose Volent Chulie Blanca Rose Volent Chulie Blanca Rose Volent E a velha fiada Tadadam Meu, vamos? Um pouquinho pra lá Ai, porque ai você tampa a luz que tá batendo na parede Chulie Blanca Chulie Blanca Chulie Blanca Chulie Blanca A Blanca Mata a pleta agora Muito bom dia, tarde e noite e madrugada pra você Que acompanha o canal do Praquerexon Chulie Blanca Chulie Blanca Chulie Blanca Chulie Blanca Chulie Blanca Chulie Blanca Chulie Blanca